Galera, vamos aqui agora de adivinhe o elo, mais de 122 jogadas mandaram aqui no Discord. A gente vê a play do cara, clica aqui pra revelar o elo e a gente vê jogando de, vamos descobrir, Diana, né? Ó, tá batendo normalzinho, bonitinho, tomou ultimate do Pantheon. Qualidade tá meio ruim pra ler o nick dos caras, né, mano? Mas ali é Ruivão de Diana, deu pra ver. Uai, Ruivão. E aí, galera? A play da Ruivão tá aí, ó. Mano, o nick do cara, do Pantheon, era abacadoido1234, mano. Pelo nick dele, mano. Esse aqui é bronze, galera. Bronze 4, gameplay de Ioni. Yasuo, na real, né? Nossa, e esse flash do Wei? Nossa, pelo flash do Wei eu tenho o Beveredito. RegeladoLol, o outro. Todine. Vai, peizão. Matou esse, aí vai matar a Catarina também? Errou o QZ. Tá dando aquele auto-ataque. Será que ele vai de abusadão? Vamos ver. Vai matar no Tornado. E aí, galera? É Prato ou Bronze, hein, mano? Meu veredito. Bronze. Platina 3, mano! Mano, ó, essa carniça de gameplay, velho. Platina 3, galera. Esse fedor, mano. Beleza. Luiz Guerra. Nila ali, fazendo dragão. Pá. Será que é play de Ujir, mano? É isso mesmo? Vai ter play de Ujir. É a Nila? Não tô entendendo de quem que é a play, mano. Mas aparece que a Nila foi pra cima de todo mundo com uma Yumi dentro. Ah, qualidade péssima aqui de ver, né, velho? Mas só a Nila que foi pra cima junto com a Yumi, mano? O cara achou que é a play dele. Mano, se esse aqui que eu achei que era bronze é platina, esse aqui é platina. Esmeralda 4, NT, hein, velho? Deixa eu ver esse maninho. Pô, e essa foto, paizão? Olha a foto do maninho, galera. Aqui, ó, tem que ser com essa qualidade, mano. Aqui dá pra ver, ó. Será que ele é o GP? Acho que ele é o GP, mano. Bala na cara. Barril. Botou com biscoito. Flash shot attack. A Riven vai virar. A Riven não mata esse cara, não? Ele é a Riven. Ah, cara, pra mim é prata isso aqui, mano, mas... É prata, pô. Bronze 1, beleza, beleza. Quase prata. Olha a foto do download. Olha a cara do download, mano. Olha o download, ó. Saindra. John Rick, hein? Dudu. Ó, as expressões dele. Utou. Esmaitou. Boa. Ó, jogando duozinho. Vai, download. Ele esqueceu de fazer o download da Play, galera? Acho que ele esqueceu de fazer o download da Play, mano. Esqueceu de fazer o download da Play. Ou era isso aqui mesmo? Eu acho que não baixou tudo, não, mano. Acho que não baixou tudo, velho. A Play do cara foi isso mesmo, que ele roubou o objetivo, mano. Não é possível que eu vou falar que esse cara é prata e vai aparecer aqui um esmeralda, mano. Prata. Bronze 2. Vamos dar um joinha pra ele. Beleza. Desculpa a qualidade, Marquinhos. Aí é duro. Ah, mano. Ah, galera. Vamos ver, né, mano? MF. Beleza. Mas a Caitlynzinha foi a Caitlynzinha ali, ó, mano. Mano, o cara salvou o bagulho pelo celular, olha. Mano, esse aqui é prata. Prata 4. Prata 4. Easy. Tá, Fido Sticks se posicionando. Um stack no Mejai apenas. A qualquer momento pode entrar. Vai entrar no 4 pessoas. Toma mamada. Nossa, rapazão, esse facão, flash. Nossa, rapazão. Zônias, receba. Bom, ele foi bem durinho na jogada, mano. Fido ultando sem visão é isso aí mesmo. Olhou o mapa, pingou na ward. Esse cara é um platina barra esmeralda. Vai aí. Deixa eu ver pela cara. Oxi. Quando o clico aqui sai diferente, mano. Você acha que o cara se ama, mano? É fotinho tomando um soco aqui e ainda no wallpaper dele deitadinho na areia da praia de lado com o óculos. Fechou? Esse cara é nada mais nada menos que esmeralda. Diamante 2, né? Eu sou a Zaira, abraço de Portugal. Deixa eu ver. Bom, o outro time vai quase perder o jogo pra pegar aquele dragão. Combo pra fora. A Zaira tá esperando os caras usarem os bagulhos. A qualquer momento ele pode entrar. Vai ser agora. Toma. Botou 2 atrás. E GG. Apertou os botão ali, né, galera? De Zaira, combo, levantou. Eu tenho o meu veredito. Esse cara é platina. Gold no EU, mano. Vamos ver se daqui sai agora. Beleza, combo, já deu aquele W e resetou. Vendaval pra pegar a killzinha lá embaixo. Errou o W, mas resetou por causa do dragão. Vai buscar um. Se buscou um, busca outro. Flashou. Receba. Ó, um quadra kill de Jinx, né, mano? Ainda deu aquele zoom. De tipo, bem... Caramba, joguei muito. Pelo zoom e o joguei muito, esse cara é platina. Platina 2. Beleza. Tamo voltando a acertar, hein, mano? Iago Stefano e o Hawks Punisher. Pulou pra fora. Caramba, ele mata esse cara ainda? Peraí, Aplay. Errou o stun. Não, peraí. Ultou. Virou o stunzinho. E deu o zoom pra falar, tipo, uau, eu dei um outplay. Esse cara é nada mais, nada menos que um tilt bronze. Platina 4. Ah, mano, eu não sei mais de nada, não, mano. Aprendendo todo dia. Bora, deixa eu ver esse cara. Cebola Castilho. Passou uma trinket, vai tirar o arde. Olha o mano Cebola, tá encontrando posicionamento. Vai entrar na parede, já vai entrar. Tomou. Ah, mano, os caras já estão de brincadeira, galera. Que que é isso? Que play é essa, velho? Que que eu vou tirar disso aqui, mano? Que que eu vou tirar disso aqui, mano? Olha o mano Cebola, velho. Aprendendo todo dia o mano Cebola. Olha a cara dele, mano. Prata. Ouro 4, mano. Caramba, esse cara joga com o LOL no escuro, hein, mano? Vamos ver. Olha o LOL no escuro. Catarina. Sucoseira. Pulou, matou o primeiro. Receba. Viu o Swain e marcha. Já pula pra cima, fi. Receba. Foi um pouco lento aí, mano. Ele podia ter matado mais rápido. Bom, mas ele tá bem esnobalado, né, mano? Então é só ele ir pra cima mesmo que ele vai matar os caras. Olha ele andadinho, todo bonitinho. Olha o flash do Lessin, mano. Olha o flash do Lessin, galera. Olha o que que o Lessin deu, velho. Bom, cara. É prata, mano. Mas aí vai aparecer aqui. Ah, diamante. Prata. Prata 4. Show de bola, mano. Show de bola. Estamos voltando a acertar, mano. Eu e calculo isso. Ele aperta. Pezinho. Não, 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 não. Não, não, não. Você tem bafinho, paizão. Vamos jogar. Põe uma trepe, paizão. Põe uma trepe. Meu Deus. Olha esse carinho. Que que é isso? Olha o leão. Leãozinho. Escape da nele. Jogando flex com mais de uma pessoa. Eu jogo muito, galera. Eu jogo muito. Nada mais, nada menos que gold. Mestre. Mestre, mano. Jogando naquela lentidão ali, mano. E comemorando a... Que que é isso, mano? Ele deve ser... Ele jogou aí. É besta flex? Que que é? Deusa Luna Miela. Ó, dando leitada lá no pit do Baron com o Aurélio. Entrou. Toma. Nossa, mas ela acertou ali, não? Nossa, o Alistair salvou. Ó a musiquinha. Ok, chegou a Ayumi e já era. Toma a maestria. Receba a maestria. Gameplayzinha mais bonitinha aí. Então toma a entrada. Toma. Esse Starzão aí tá de brincadeira, mano. O nome dele é Jagunso Terrível, velho. Mano, e conseguiu parar, hein, mano. O Baron, ó. E toma a maestria. Que é um platina, né? Não, mano. Mas é esmeralda. É esmeralda. Prata. 4kk. Mistro quente. 0-0. E aí, você faria isso pelo seu AD Carry, mano? Olha a play que o Mistro quente quis mostrar pra nós. Paizão. Prata. Não, e aí? Não, e aí, ó. Plata 4, mano. É platina ou é prata? O Poco acertei. Acho que é prata. O cara é o Cebolinha, pô. Beleza. Vamos ver esse aqui. Deixa eu ver a cara do doutor. 7 segundinhos de play, vamos embora. Deve ser o velho. Eu já vi esse Nick G gigante, velho, hein? Caramba, vamos ver de novo. Caramba, mano. Esse cara é Raelo, velho. Esse cara é Raelo, família. Ah, que mestre, hein, mano? Ixi, mas ele pôs pequenininho, mano. Mas eu vou falar que é mestre. Caramba, ele era prata. Então, vamos no Nezab aqui. Ó, ele tirou foto com a Adriana. Parece montagem, hein, Paizão? Mas vamos embora, ó. Ligou a bolinha. Desviou. Ó, pôs slow-mote na primeira desviada. Encostou no EZ. Receba. Aqui já era. O resto é história. O resto é... O topo a sair. Esse cara aqui, acho que é o sub médio do Lord Semi. O elo dele é nada mais, nada menos que platina. Esmeralda, garoto. Quase, hein? Valeu, hein? Ascalei de nove meses, meu lindo. A play é da Fiora. Desviou de um. Tem um W ainda, não tem? Se tiver, ó. Wzinho, deu aquele slow. Vai bater na marca pra curar. Qzinho pra cima, dog? Vai dar flash Q? Bom, eu acho que ele quis que o Qzinho pegasse na marca. Mas ele deu Qzinho. Flash, outro ataque na marca. E ele mandou um wow no all, mano. Se o cara mandou um wow no all, não passa de esmeralda, não, mano. Mas vou falar que é prata. Mestre, mano. Mano, mestre, véi. O mestre virou o novo prata, galera. Bota fé. Tem muita play pra ver ainda. Vou deixar pra gente ver depois, fechou?